Após a perda de um drone no Mar Negro, os Estados Unidos decidiram voar mais longe da Crimeia para evitar tais incidentes. No entanto, isso poderia prejudicar a coleta de informações. Vejamos alguns detalhes desta notícia. Os Estados Unidos decidiram enviar seus drones de reconhecimento mais para o sul e para altitudes mais altas no Mar Negro, depois que um MQ-9 Reaper foi perdido após o encontro com um caça russo, disse um alto funcionário do Pentágono, a CNN americana. Os drones agora estão localizados mais longe da Península da Crimeia e das regiões orientais do Mar Negro. E pelas novas rotas, os voos serão realizados a uma distância de mais de 40 milhas náuticas, ou 75 quilômetros da costa, e não mais 12 milhas, ou 22 quilômetros, que costuma ser considerada a fronteira do espaço aéreo do país. Isso definitivamente limita nosso alcance de coletar informações, disse o oficial, e voar a longas distâncias reduz a qualidade das informações que os drones podem receber, explicou ele. Este observou ainda que satélites e espiões podem compensar parcialmente isso, mas ficam sobre alvos por um tempo limitado, portanto, têm menos eficiência em comparação aos drones. As novas rotas foram projetadas para evitar provocações, já que o governo do presidente Joe Biden quer continuar evitando cuidadosamente quaisquer incidentes que possam se transformar em um conflito direto com a Rússia. O funcionário acrescentou que, embora os voos de drones continuem em trajetórias alternativas, no futuro, os Estados Unidos esperam retomar as rotas que passam mais perto do território controlado pela Rússia. Em 14 de março, um caça-russo SU-27 avariou um drone de reconhecimento americano M-9 sobre o Mar Negro, após o qual o drone caiu em águas internacionais. Em Washington, eles alegaram que a aeronave fez uma interceptação insegura e não profissional, danificando a hélice do dispositivo americano e, antes disso, o caça-russo despejou combustível sobre o drone. Desde o incidente, as autoridades americanas disseram repetidamente que o país continuará a pilotar drones de reconhecimento no espaço aéreo internacional e outros drones foram enviados para a área do Mar Negro. No entanto, como agora sabemos, com novas restrições de voo. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho